Música Agora a luta da categoria até 48 quilos, é uma luta infantil Representando o corner vermelho e a academia time monstro O SABO O SABO O SABO O SABO O SABO O SABO A CIDADE 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 NO BRASIL 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 OI OI! Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o próximo combate. A grandeza saluda acontece com divisão até 48 quilos, previsão 3 routers de 2 minutos. O árbitro responsável por esse combate será Abel Mouras. A grandeza saluda acontece com divisão até 48 quilos, previsão 3 routers de 2 minutos. A grandeza saluda acontece com divisão até 48 quilos, previsão 3 routers de 2 minutos. A grandeza saluda acontece com divisão até 48 quilos, previsão 3 routers de 2 minutos. A grandeza saluda acontece com divisão até 48 quilos. Obrigado. Primeiro round. Lutem! Vai lutar! Vai lutar! Vai lutar! Vai lutar! Vai, Catu! Vai lutar! Vai lutar! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Médico! Tchau! 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 Obrigado Mauro pelo incentivo ao esporte. Parabéns ao atleta. Obrigado por assistir.